Web Show. A apresentação, Josiane Codesso. Web Show. Que bom ter vocês aqui novamente. Estou muito feliz. O programa está sendo um sucesso. Muito obrigada mesmo de coração, a galera que está aí acompanhando, que está compartilhando. Olha, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família de vocês. Quero desde já agradecer as minhas parceiras, a Angélica Luz, a esteticista, que está fazendo um sorteio. Que já já eu vou falar para vocês qual vai ser o sorteio. Quero agradecer a Mega Master Implante, que cuida dos meus cabelos. A Osana, que é lá de Alcântara. Quero agradecer a Valesca Codesso, que faz as minhas unhas. Quero agradecer a Vanessa Moretti, que essa semana eu fiz uma harmonização facial. Não sei se vocês repararam que meus lábios superiores estão um pouquinho mais inchadinhos. Ela fez um preenchimento nos meus lábios. Hidratou. Lá na UF Cursos e Clínicas, em Niterói. Lá no Niterói Shopping, da doutora Vanessa Moretti. Corre lá que você pode estar fazendo esses tratamentos com o curso, que sai num valor bem mais baixo do que é o valor real. E quero agradecer também a minha querida Michelle, da Minimodas. Nossa, Michelle, você está cada dia se superando mais. Olha, gente, vou chegar mais pra trás pra vocês verem. Esse look já bem ano novo, aquela coisa bem assim, réveillon, né? Bem leve. Esse é o look aí da loja Minimodas, que eu estou vestindo hoje. Quero agradecer a Rita Borel, que está preparando já o Esmaiô, pra poder fazer um ensaio fotográfico que eu vou mostrar pra vocês. E venho hoje receber uma pessoa, uma convidada. Gente, é muito, mas ela é muito especial, muito top. Vocês vão adorar. E falando um pouquinho, né, de samba. Teve o dia nacional do samba, que foi no dia 2 de dezembro. Ele é comemorado anualmente, em 2 de dezembro. O Brasil é conhecido internacionalmente pelo samba. Um estilo musical e de dança típico do país. O carnaval é a festividade onde o samba seria popularizado, virando o ritmo oficial da festa. Mas hoje a gente vai falar de samba de raiz, partido alto, samba pagodinho. É isso que nós vamos falar hoje. E hoje a convidada que vai estar mostrando pra vocês, vocês vão adorar. Leva-lhe um pro samba de primeira Pro samba de gavieira Eu vou atravessando a ponte Seria um novo horizonte Pro samba de primeira Pro samba de gavieira Eu vou atravessando a ponte Seria um novo horizonte Grande estrela da companhia boa Tanto pra curtir o samba Eu vou pra lá Tantar a peste do amor Terra de gente do mundo Eu peço no ar o meu violão Levo um cartão, a noel e o esmã A felicidade irradia Eu vou lá, a linhadinha Levo-lhe um do meu samba de primeira Pro samba de gavieira Eu vou atravessando a ponte Seria um novo horizonte Pro samba de primeira Pro samba de gavieira Eu vou atravessando a ponte Seria um novo horizonte E cá diz que não vou levando alegria em cantar Vejo a menina me vando a saia girar Em cada esquina eu vou batendo na palma da mão Levo o samba do meu coração Levo-lhe um do meu samba de primeira Pro samba de gavieira Eu vou atravessando a ponte Seria um novo horizonte Pro samba de primeira Pro samba de gavieira Eu vou atravessando a ponte Seria um novo horizonte Eu vou atravessando a noite Seguindo o novo horizonte Eu vou atravessando a noite Seguindo o novo horizonte Eu tenho a honra de receber aqui No estúdio da GD Produções Meu programa Web Show com Josiane Codesso A cantora, uma das melhores cantoras de São Gonçalo Niterói, Rio, ela arrasa com tudo A cantora Helena Kimber Seja bem-vinda Meu amor Obrigada pelo convite Eu que agradeço É um prazer ter você aqui no meu canal Você sabe que eu trouxe um músico Show de bola Músico pra tocar com a Helena tem que ser top Não é qualquer um não Quem você vai chamar pra cantar com a gente aqui? Isaac Cerqueira Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu me vi como cantora já há muitos aninhos, né, gente, que eu sou pessoa muito jovem, né, com trinta e poucos anos, né, quando eu comecei a ver relacionamento com o Umbré, ele me via cantarolando, brincando nos dedos que eu conheço de língua visada. Tem umas 13, 14, tem folha, eu perdi até comenta, mas por aí, né, gente, não quero ver lá. Mas assim, e ele começou a me levar na joga de samba porque o interesse dele ficou bem nítido e eu não queria ir de jeito nenhum porque eu não queria essa vibe. Que o samba é coisa seríssima. Então ele começou a me levar e as pessoas passaram a me chamar pra gostar do meu trabalho, até que o Riquinho dos Anjos, que Deus o tenha, me encontrou e começou a trabalhar com o índio Sete Cordas também, são os meus mentores. Poxa, que bacana. E, nesse, depois que você entrou, né, no mundo do samba, você passou a cantar vários tipos de samba, samba de raiz, de pagode, partido alto, qual deles, deles que você mais gosta de cantar? Bom, como é público e notório, eu sou apaixonada pelo samba de raiz. Gosto de todos os estilos que o samba traz pra gente. É, samba rock, é todos eles, de modo geral, mas a samba de raiz é muito corrente, é muito emocionante, eu tô arrepiada. Não é um arconho de mão, gente, eu tô arrepiado muito. E das músicas que você canta, né, qual que te emociona mais de você cantar? Olha, muitas, mas a primeira que a gente canta, que jogam a gente numa roda de samba e a gente fala, senhor, socorro, foi o bêbado e equilibrista da, do, que é a Elis Regina. Ela interpretava, do Walt Blank e João Bosco. Você pode cantar um pedacinho? Caia a tarde feito viaduto e um pedacinho do luto. Me lembram, carinho, 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 carinho e carinho. Ao qual a dona, em um bordel, perdi a cara de estrelas frias, perdi a tą, carinho, carinho, carinho e carinho. Chupa rochas não duradas, que sufoca o louco O meu cabelo chope ao coco, faz violências no rio Nas noites do Brasil Show de bola, coloca no teto Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz Tomei um pouco de uma graça Que não tem cheiro de fumaça e lá Que não soube, não soube Olha só o B me das choras, dairy Qual o jeito que as cadeiras te solsar? Olha só o B me das choras, família Olha o jeito que as cadeiras … Oi, o amor que me faz velar Volta a saudade pra viver no sul da sua Oi, o amor que me faz velar Volta a saudade pra viver no sul da sua Eu sou o celular A voz do louco, sou eu mesmo, sou senhor Que é o estranho do que tem valor Eu sou o rei dos tegueiros, eu sou o sinal Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria Para milhões de corações brasileiros Quero de novo cantar Quero de novo cantar Tristeza Por favor, vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Quero de novo cantar Já é demais o meu penar Quero voltar naquela vida de alegria Quero de novo cantar Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar naquela vida de alegria Quero de novo cantar A gente ficou emocionada Pronta Pois, que pois Desculpa, fiquei emocionada agora na última Que é o Niltinho Tristeza Dando essa lição pra gente Que a gente que trabalha com música principalmente A gente tem sempre que mostrar que está tudo bem mesmo mostrando bem É verdade Hoje, graças a Deus, tudo tem aqui É quase que um personagem que incorpora, tanto pra cantar E graças a Deus, nós sabemos da dificuldade que é Salve os compositores dos santos Já gravou alguma coisa? Na verdade, eu estou em produção Com Renato Pipoca Renato no Silvio E é uma canção do Dudu Civeira Que ele me deu de presente E chama-se Leva Eu Leva Eu Pro samba de primeira Pro samba de primeira Eu corro a travessão da ponte Seguindo o horizonte Pro samba de primeira Pro samba de primeira Eu vou atravessando a ponte Eu vou atravessando a ponte Seguindo o horizonte Noite estrela Na companhia boa Tudo pra continuar o samba Eu vou pra lá Pra travesse de rua Terra de gente bamba Eu peço um mal O meu melão Levo cartola Noel e João A felicidade irradia Eu vou para o lugar de estima Leva Eu 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 Fora a paz mundial, essas coisas que a gente quer muito, tomara que um dia aconteça, é que o mundo do samba, em Niterói, São Gonçalo, principalmente, quem é, Guadilha e Rio de Janeiro, seja mais unido. Tá faltando real, né? Eu tenho certeza que depois que todo mundo se unir, o sol brilha para todos, né, gente? Vai ser maravilhoso. Vai ser. E como é que a gente faz para contratar a Helena, para cantar eventos? Fala, telefone de contato, página, Instagram, conta tudo. Olha, a pessoa tenta ler o meu telefone de contato. Bom, primeiro, pelo Instagram, arroba Helena Kimmer. Tinha um oficial, mas tirei Mipro. É. É, a Nádia Oficial, não, sou pela mesma, não, sou pelo meu, exclusiva. Tenho a minha página, Helena Kimmer. E, bateu um papinho, Instagramzinho também, a gente vai lá no direct, né? E o meu WhatsApp, que é 9653-0491. Falou o nome, né? 9653-0491. Você canta aí. Minha assessora, Rosana Oliveira, para a gente. Canto, olha, gente. Casamento, libertários. Aniversário. Gente, qualquer desenhozinho. A gente tem vários pacotes, tá, por exemplo? Então, as pessoas falam, ah, é caro, gente, né, não. Eu faço uns pacotinhos maneiros, né? Show. Exato, sabe, que a gente já está aprontando umas coisas aí. E, embora eu seja a cantora de samba, eu também faço um lanchézinho. Ah, verdade. Tá. Carnaval era, dá. Manda até uma canjinha, pode? Uma coisinha. Pode, claro, deve. Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me fez tão bem Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Você de mim E quando faz carinho e me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumada Você me deixou Mal acostumada Com o teu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Show de bola, gente Olha, até no carnaval você pode escutar a Helena Essa é a parte romântica Porque tem a parte do chupar toda Você fica pra depois, por causa do ano Não, você pode encerrar o programa Cantando com essa Pra dar uma animada, Helena Quero te agradecer Eu vou te fazer um pedido Preciso Faça uma canjinha na música do meu filho, pode? Ah, Lucas Kimer Um beijo, ó Muito grande Vamos fazer um pedacinho Eu espero gostar Ó, espero você, Lucas, aqui no meu programa É breve Já tá convidado Tá? Vai, dá com a gente Ele precisa Me libertar Só que sempre me faltou Coragem Meu grande amor Eu vou, 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 vou ter Valeu, Lucas Kimer Lucas Kimer A música de, vai, mas, pra você? A música de ti é de hoje Isso aí Helena A gente fica por aqui Vamos encerrar Que eu vou te agradecer De coração, sabe que você é minha Muito obrigado mesmo Por ter vindo Você também, Isaac Muito obrigada Eu espero que vocês voltem novamente O ar está acertando os meus olhos. Não vai chorar, não vai chorar. Obrigado mesmo, Liana. Sabe que eu te amo. É muito cabelo, gente. É muito cabelo, gente. Obrigada a todos. Muito obrigada mesmo. Beijo, meus amores. Vamos ver com a nossa voz. Vamos a você, gente. Ah, beijinho para o netinho. Beijo, gente. Beijo, Zé. Beijo, Isaac. Leva eu pro samba de primeira Pro samba de gafieira Eu vou atravessando a ponte Seguindo no horizonte De primeira Pro samba de gafieira Eu vou atravessando a ponte Seguindo no horizonte Grande estrela Eu compro a minha boa Manda pra curtir o samba Eu vou pra lá Pro samba de gafieira Eu vou pra lá Pro samba de gafieira Eu peço lá o meu violão Eu vou cacolando a ponte A felicidade da dia Eu vou para o lugar de gafieira Leva eu pro samba de gafieira Pro samba de gafieira Eu vou atravessando a ponte Seguindo no horizonte Seguindo no horizonte Pro samba de gafieira Eu vou atravessando a ponte Seguindo no horizonte Seguindo no horizonte Eu vou atravessando a ponte Seguindo no horizonte Leva eu, gente, pro samba da Helena Kimi, hein? Eu vou atravessando a ponte Leva eu, gente, pro samba da Helena Kimi Leva eu, gente, pro samba da Helena Kimi O que é isso?